Boa noite! Estamos começando mais uma live Crochetando com Você, live de segunda. E é claro, com conteúdo de primeiríssima qualidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Crochetando com Você. Hoje com uma convidada mais que especial. Que vai crochetando arte Pega o Brasil de noite Boa noite! Boa noite, Raimunda! Tudo bem, Rodrigues? Arte e Cultura Olá, Selma! Primeira vez aqui! Que bom! Seja muito bem-vinda, minha querida! Espero que você goste e fique! Selma Melo66 Muito bem-vinda! Boa noite, Vivalda! Que bom te ver por aqui! Tudo bem? Já estamos chegando aqui! Sejam bem-vindos! Vocês já são de casa! Boa noite! Ateliê Vagalume Arteiro! Gostei do nome, hein? Que bom! Eu vou ficar hoje só com o meu brinco mesmo Quem não viu, já fiz uma videoaula, já está no canal Esse aqui não está parecendo bonito aqui Mas ele é muito bonito, viu? Boa noite, Larochelle! É isso? Ateliê? Falei certo? Como é? Imagina, Vivalda! Não preciso agradecer, não! Vamos lá, pessoas lindas Saciar a sede do saber Isso! Lá, Rochelle! Ah! Gostei! Gostei! Meu número! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas A mais uma live Crochetando com Você Hoje é a nossa live de segunda Com uma convidada mais que especial, não é isso? Que faz peças espetaculares Boa noite, Elaine! Lindíssima! Que bom que você está aqui! Ateliê Entre Linhas Rosane Mais uma segunda, né? Graças a Deus maravilhoso Que a gente se encontra Numa live de segunda E, claro Parece clichê Mas o conteúdo é de primeira, sim Sempre quando ela vem aqui Com certeza É a segunda vez que ela vem aqui É isso, produção? E ela é bem especial Ela fala muito bem Explica muito bem Dá dica muito bem E tem peças maravilhosas Não é isso? Vamos lá para a nossa oração da noite Agradecendo a Deus Por mais uma semana que se inicia Que a gente possa estar preparados, né? Nós possamos estar preparados Para mais essa semana De muita luta e muita vitória É claro, não é isso? Em todos os sentidos da nossa vida Vamos lá Agradecer a Deus Por mais essa oportunidade, então Ligue os seus pensamentos a Ele Não precisa nem fechar os seus olhos Desligue o pensamento Que já está valendo Tá bom? Boa noite Meu crochê Maria Gasparina Vamos lá Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Amém Deus é o reino Poder A glória É claro Para sempre A nossa mensagem Para a reflexão de hoje Está em Salmos Capítulo 103 Versículo 6 Enquanto você encontra aí A gente não pode esquecer Do dedo no aviãozinho É claro Dedo nos aviõezinhos E dedo nos corações também Olha aí Como é que a gente faz? Dedo no aviãozinho? Eu vou lá no aviãozinho agora Clica no aviãozinho Sobe a nossa tela Com os contatos E aí o que a gente faz? A gente convida aquelas pessoas Que a gente gostaria de ver aqui A gente pode enviar esse convite Para grupos Enfim Clica aí Convida alguém Para estar aqui com a gente Alguém especial Que vem participar da nossa live Eu sempre acabo clicando Nas pessoas que eu gosto De ver por aqui Sempre Que abrilhantam A nossa live também Isso Você pode fazer a mesma coisa Subiu os seus contatos Clica lá Dedinho nos contatos Fazendo convite Para que as pessoas Possam estar aqui com a gente Tá bom? Depois de enviados os convites A gente vai Enviar separadamente É isso que eu vou fazer aqui agora Se a pessoa estiver online Pode ser notificada E pode estar aqui com a gente Compartilhando desta noite Mais que agradável Boa noite Vera e o Marco Maravilhosos Que bom que vocês chegaram Que bom que vocês chegaram Boa noite Agulha 01 Vamos lá para a mensagem Que já vai chamar Nossa convidada E aí já quero falar para vocês Dedo nos corações Cadê os corações O 100% Para convidar ela Para quando ela entrar aqui A gente aplaudir ela Com os nossos corações Boa noite Muito obrigada Pela parte que me toca Maria das Graças Crochê Maria das Graças Chamando de linda Você também é Com certeza Chamei no grupo do Zap Isso mesmo Andréia maravilhosa Andréia mudou o look Não estava reconhecendo Andréia Que coisa mais linda Rosa Meu número total Sou suspeita de falar Não é isso? Curtindo um calor Gente Aqui está muito calor Hoje O dia todo Pensei que fosse chover a noite E não choveu Mas está ótimo Vamos lá então Para a mensagem Salmo 103 6 Mas meu convite É para que você leia Todo o Salmo 103 Que é a coisa mais linda Sabe? É um agradecimento a Deus Dizem a minha alma ao Senhor Que eu acho muito lindo Então 103 6 Diz assim O Senhor faz justiça E juízo A todos os oprimidos Amém Isso às vezes a gente ora Pede também Que é importante Mas Deus faz Ele não esquece da gente Que ele possa Sua misericórdia Possa alcançar A nossa vida A nossa família O nosso dia Todos Todo instante Isso minha querida Dantas Costas Crochê Maravigold Que já veio aqui Que já veio aqui fazer live Que a gente É muito especial Ela também Obrigada pela sua presença Ro maravilhosa Para quem não assistiu A live da Ro Ainda está aqui no Instagram Mas breve Se não amanhã Ela vai estar Lá no No nosso canal No Youtube Né? Isso? A gente Começa colocando Algumas lives Lá direto No canal No Youtube Tá bom? Vamos chamar a nossa Querida Juliana Juliana Maravilhosa Vocês vão ver Quando ela entrar aqui Enquanto isso Dedo aí Para convidar mais gente Para estar aqui com a gente Para receber ela também Tá? Eu vou puxar A nossa querida Juliana Que vem falar um pouquinho Do trabalho dela Que é espetacular Quem ainda não conhece Dedo nos corações No 100% Vamos receber ela Com muitos corações Ai que fojo Alô Eu estava Torcendo para te ver Pelo amor de Deus Estou traumatizada já Deixa eu ver Se essa câmera Está limpa Espera aí Aqui está Limpar essa câmera Aqui Vai ficar bem bonita Né? Eu estou combinando Seu óculos Olha aí Seu óculos É azul o cantinho? É azulzinho O cantinho do meu óculos Ela combina com esse brinco Maravilhoso Da minha cartela Esse brinco É É lindíssima, né? Então Esse aqui Eu fiz um Brinco desses Que a gente tem Eu achei A gente Ao longo desses anos Lucianas e Marias Muitas pessoas Trazem ideias A gente ensina E a gente aprende E aí Dia desses Eu fui revirar Algumas coisas aqui Que a gente está mudando De lugar Achando um lugar Para o ateliê Do nosso encontro E aí Eu revi o brinco Desse aqui E aí Eu falei Nossa Vou fazer Só tinha um Fiz outro Esse verde aqui Aí todo mundo Pedindo Para fazer E eu fiz Uma videoaula Desse brinco É muito fácil Fácil de fazer Né, Ju? Lindo, né? E essas coisas São tão especiais São tão exclusivas Assim Isso mexe com a gente Tudo aquilo que a gente faz Que a gente produz Tem muita emoção Tem muita energia Tem muito sentimento E é isso Que faz sentido, né? Verdade Ju, e essa blusa linda Antes Olha, eu já estou olhando Antes de você se apresentar Que coisa mais linda Essa blusa, Ju Essa é a nossa última blusa Que a gente fez Eu estou toda Nesse ponto gaitinha Eu sou apaixonada Por esse ponto Eu aprendi Quando ponta sanfona Minha mãe Fala ponto sanfona Mas depois Eu descobri Que é ponto Eu aprendi Como gaitinha Mas é sanfona Então eu fiz Uma blusa assim Uau, que linda E bem pequenininha Ajeitadinha Eu amei É, meio cropped Assim, né? Se você quiser utilizar Como coletinho Que está super em alta Os coletinhos, né? Pode usar também Então assim Foi uma peça As minhas alunas Estavam pedindo Uma peça colete Ju, você tem algum colete? Ju, você tem algum colete? Falei Vou preparar um colete Para vocês Aí esse modelo Está super em alta O colete, né? Os coletinhos Então eu quis trazer Uma peça aí Em tendência, né? E ficou muito legal Está bombando assim Bastante Saiu bastante As aulas As minhas alunas Já estão fazendo Já estão postando Está muito legal É difícil É difícil de fazer Essa daí? Demora muito? Olha Acho que foram uns Uns dois, três dias Você faz ela Porque ela é uma peça Lu Até eu coloco lá nos rios Assim A montagem, né? Ela é feita Duas tiras E aí você coloca Em cima de você Emenda atrás Coloca o botão na frente E emenda aqui Né? Então assim Vou pegar esse coelho Aqui para você ver Você vai pegar Fazer duas tiras Coelhinho que eu tenho que fazer Aqui para o meu Sobrinhozinho Aqui no ateliê Ó Você vai pegar Duas tiras Eu até mostro assim Aí eu mostro Eu fazendo assim Né? Aí você vai Fazer aqui E emendou aqui E emendou atrás Passa a gaitinha Né? Se você não Eu tenho uma aluna Da França E hoje ela me mandou assim Ju, eu não vou pôr a gaitinha Porque terminou a minha linha E ficou linda a dela Ela fez num tom assim Végilo Ficou uma fofura Eu penso numa dessa Para mim E já penso numa branca Que eu amo Branca Branca Isso Branca Aí vai para a linha Ah, eu sou apaixonada Por branca, né? Tanto que se você olha Meu catálogo É cheio de branca Mas eu tinha uma linha Bela aqui E aí eu queria experimentar Aqui na minha região Eu não tenho Linha bela Mas essa cor Ficou muito linda Para você Esspetacular Mas o vermelho Ele fica, né? Porque o vermelho Ele chega Ele alegra Ele esquenta Ele apimenta, né? E que ponto é esse, Ju? Depois do sapona É É, esse pontinho aqui Você vai fazer Uma carreira de ponto fechado Daí depois você faz A carreira de três pontinhos Aí você vem com correntinha E depois três pontinhos De novo Só quadradinho E aí você repete Quadrão Ele é super fácil de fazer Lindíssima 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 Legal, né? E ela dá Eu acho assim Esse toque assim De ombreira Deixa a gente elegante Né, Lu? Fica Desfosudo assim Eu tô colocando já outra coisa Sabia que Eu achei linda Até a cintura que você fez Aí nesse comprimento E imagine uma Uma saia Eu acho A mulher fica muito elegante Com saia também Olha Aí você pode fazer a saia Mesmo pontinho E aí fechar aqui em cima A saia também Com o córrego E ponto gatinho Sim Espectacular Maravilhoso Perfeito Vai estar Ju Do céu E tem casinha E tudo Esse daí, né? Esse que você fez Eu achei lindo Sim, porque Aqui Super fácil, Lu Quando você estiver voltando Se você faz três correntinhas Já dá a casinha Uau Meu Deus Perfeita E com essa linha Ficou perfeita também Perfeita Ficou Eu gosto Eu gosto de Do crochê mais fininho, né? Você até viu Na última vez Que eu tenho bastante peça Assim, fininha Bem fininha Delicada E... Mas Eu queria uma peça Mais encorpadinha Assim O fininho Ele traz Uma delicadeza Né, Lu? A linha Cleia Mil Ela traz Assim Uma delicadeza Para a peça Sem igual Não tem E que agulha Que você usa Para fazer Cleia? Lu Vai depender Muito Do resultado Que a gente quer Da peça Eu falo isso Muito para as minhas alunas Elas falam assim Ju, qual agulha? Não dá Para eu dar Receita de agulha Porque vai depender Muito da tensão Do seu ponto E do tipo de peça Que você está fazendo Porque, por exemplo Essa aquilo Ela é uma peça Estilo coletinho Que ela pode Ficar mais firme Eu posso utilizar Uma agulha Mais apertada Que pode ficar Porque a gente Não tem aquele coletinho Jeans Ele é mais firminho Agora se eu quero Uma peça Mais molinha Uma peça Com resultado Um caimento Mais leve Se eu usar a mesma agulha Eu não vou ter O resultado esperado Ali Da peça De caimento Então se eu tenho Um ponto muito apertado E eu falo isso Para as minhas alunas Se eu tenho um ponto Muito apertado E eu quero um resultado Mais tricô Da minha blusa Então eu preciso Usar uma agulha Mais larga Da cabeça mais larga Maior Número maior Então Eu tenho uma aluna Que ela falou assim Juro eu não consigo Fica parecendo um tapete As minhas blusas Eu falei assim Eu sei Como assim? O que que tá acontecendo? Eu falei assim Troca de agulha Aí ela trocou de agulha Ela falou Meu Deus Como que pode? Então assim Dá todo o resultado Então assim A receita da agulha E assim Tudo isso É prática Tudo isso Eu vou fazer a minha primeira blusa E aí eu falo assim Vai usar agulha tal Eu vou fazendo a mentoria E vou falando Agulha Agulha tá grossa Agulha tá muito apertada Mas a pessoa Vai adquirindo Todos esses macetes Conforme ela vai evoluindo E vai fazendo as peças Verdade A experiência Da vivência A experiência Vai dando experiência Muito legal É claro que quando você tem alguém Te orientando ali Você tem Você caminha muito fácil Você vai muito mais rápido Se você tem alguém falando assim Olha Aqui Eu falo assim Ah Ju É gráfico É mentoria Como é que é? Eu falo assim Olha O material é a revista Eu ofereço a revista Eu ofereço vídeos Mas eu tiro as dúvidas Porque eu acho isso essencial Essencial Você tirar as dúvidas da pessoa Você tem alguém ali Quantas pessoas Putas que me mandam Falar assim Ju tá horrível Eu vou desmanchar Eu falei Não Não desmancha Você vai fazer assim Assim Dá pra prosseguir Dá pra continuar E vai ter um resultado legal E aí a gente consegue Ter um resultado legal Verdade Eu achei o máximo Essa daí Eu tenho até que escolher Uma das peças suas Pra fazer E eu amei Essa daí Que você tá usando Eu tenho que fazer Uma Eu amei essa Ai meu Deus Travou Ju Ju Você tá me ouvindo Será que é Deu uma travada Oh meu Deus Deu uma travada Logo É Eu tô ouvindo você Ju Mas eu não tô Tá com o reloginho Mas pra mim Gente Já é uma vitória Ver a imagem Da Ju Aí do outro lado Podendo conversar Será que a minha Tem a ver comigo aqui Ju Porque não tá chovendo Parece que voltou Opa Vamos ver Eu tô mexendo aqui Opa Acho que voltou Graças a Deus Maravilhoso Eu falo assim Eu até já comentei Aqui outra vez E já vou pedir Pra Ju Se apresentar Que a gente só tá conversando E a gente nem se apresenta Mas quando você chega Com as suas roupas Não é um espetáculo? Todo mundo não olha? Sim E eu falo assim A gente A gente oferece Vende aquilo que a gente Compraria, né? Você só consegue vender Aquilo que você compraria Então assim Eu sou muito apaixonada Pelo crochê Então assim Eu vou trabalhar Com as minhas blusas Eu saio final de semana Com as minhas blusas Eu sempre tô Fazendo propaganda Das minhas peças E isso faz toda a diferença Você precisa Incorporar isso No seu dia a dia Pra você Vender ali Tá vendo, né? Se você Ah, eu faço crochê Mas na sua casa Não tem nenhum americano Então é meio fake É meio fake, né? Verdade Eu já tô Eu tô curiosa Eu falei que era pra você Se apresentar já Mas eu preciso perguntar Uma coisa Antes que eu esqueça Porque ultimamente, Ju Eu tô assim Se eu não perguntar na hora Eu esqueço Atrás de você Tá embaçada a minha imagem? Não Atrás de você Eu tô vendo fio Esse fio É espesso? É barroco? Eu tenho Aqui Eu tenho Cleia Eu tenho Ania Eu tenho Verão Aqui tem Barroco Aqui em cima Tem as barroco, né? Aqui em cima E você pergunta Pra que esses barrocos? Um pau? Ô Lu, eu faço tudo, né? Eu falo assim Eu não tenho nicho Essa semana Uma mulher Uma cliente, né? Me mandou um negócio Muito diferente Assim Lá do Da Russo Um crochê russo Você faz? Eu falei Passo? É claro que eu vou fazer Entendeu? Como assim? Não faço Eu faço Porque ela estira um polvo Assim Um móbile estilo polvo Vocês vão ver Que eu vou postar E ela falou Ai, então você faz Falei Que bom Você faz Falei Passo E aí eu vou usar Barroco, por exemplo Pra esse Aí a minha mãe me ajuda, né? Nos americanos Nos tapetes Eu fico mais com as blusas Porque aqui é assim A gente vai fazendo Conforme vem as encomendas Eu vou disponibilizando As receitas Daquilo que eu faço, né? E aí vou fazendo assim Então assim Eu uso meio que de tudo, Lu Não tem assim Um fio específico Assim Não Eu só uso esse aqui Eu recebi uns fios da Fisher Que eu fiquei apaixonada Apaixonada, assim No fio Midas Aqui na minha região Não tem pra comprar, né? Eu recebi um fio Da Vanessa Montoro também Que é um sonho Um sonho Então assim Aqui é difícil Na minha região Eu moro Em Rondônia Eu moro Bem no interior Então tem Cleia e Anne É o que eu mais trabalho Que louco Rondônia Eu moro em Rondônia Eu moro em Colorado do Oeste Uau E você já veio pra cá Pra São Paulo Pra Curitiba Pro Sul? Não Eu conheço Curitiba Eu conheço Paraná Porque a minha família Veio do Paraná Não conheço São Paulo Eu conheço mais o Sul A região do Sul Eu conheço mais Olha que legal Mas então aí você recebeu Esses fios E como foi? Aí você já fez alguma peça Com esses fios diferentes? Sim Eu fiz Até publiquei Eu fiz um cropped Porque como tem dois novelinhos Do filmidas Eles são pequenininhos Eu fiz um cropped Fiquei encantada Assim, né? Eu fiz também Um fio Helena Que eu adquiri Numa compra De um ateliê De uma menina Que tava indo embora Eu comprei o ateliê dela Em São Paulo Foi muito de Deus Assim E aí eu comprei Os fios dela Foi quando eu fiz Vou até te mostrar Opa E olha quanto fio Pessoal E pra você Aí ó Fica a dica Se tiver Ai meu número total Que coisa mais linda Esse é da Vanessa? O fio? Não, esse é com o fio Helena Que eu fiz Esse é o vestido Que eu fiz pra mim Mas eu tenho mais fio Deixa eu te mostrar aqui O outro lugarzinho ali Eu tenho aqui, né? Pra ateleira Gente, eu falo assim Vou dizer uma coisa aqui Lu, eu vou falando assim Você me corta Se não tá falando demais Não, pode falar Mas a gente não tem que ter desculpa Ai, eu não tenho ateliê Ai, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Pode parar com essas desculpas Mulherada Nós estamos aqui com 77 pessoas Entendeu? Eu comecei comprando Três novelo de linha Três novelo de linha Lu Quando eu voltei Fazer crochê Eu até tinha a foto Assim, eu coloquei Na minha bancadinha Comprei três barrocos Pra fazer um jogo Três E aí É A gente não precisa ter Entendeu? A minha sala era cheia de linha Daí eu vim Desocupar esse quartinho Aí meu marido fez Essas prateleiras Ali, gente Tem mais um pouco de linha Ó Olha Olha que brilhosas Aquelas ali É Princesa e tal Aqui eu estou trabalhando Nesse colete Gente Uau Vai ser jeans com quadradinhos? Não, não O jeans está embaixo Mas é só o meu molde Tá? Quer ver? Eu tenho um também que eu fiz Mas espera aí É, fiz Mas estava A produção foi Fique, mulher Você tem produção Outra coisa que eu vou falar Olha, Lu Eu cresci bem sozinha Bem sozinha Assim As pessoas Você sabe que as pessoas Não acreditam muito na gente Né? Então assim Não espera o aval das pessoas Não espera a aceitação Não espera você ter ajuda Porque É você e Deus Pode ver que a maioria Dos meus vídeos Sou eu assim Com o braço assim Com o braço assim Virando assim Tirando foto assim Entendeu? Por quê? Porque não tenho Não tenho Sou eu e eu Então assim Por enquanto Eu e eu Então assim Meninas Vocês vão com tudo Sabe? Porque quando você foca Naquilo que você quer Vai lá Vai fazendo Posta todo dia Posta todo dia Bota a cara Dá um bom dia Nesse Instagram Bem alegre Bem feliz Tira a remela E já dá um bom dia Né, Lu? Eu amei isso Eu falto ainda Fazer bom dia Dar bom dia Para as pessoas Mas a produção Produção Publica todo dia Todo dia Mas as pessoas Gostam de ver a cara Da gente Sabe por quê? Vou dizer uma coisa Quem é a pessoa Que mais vende? Quem mais oferece? Quem mais mostra? Então a gente Precisa mostrar A gente precisa aparecer Você precisa vestir Um crochê Você precisa tomar Um café Mas não é fingir Não Ai, vou botar Vou botar esse tapete Vou botar esse tapete aqui Porque eu vou tirar uma foto Não Foi fora isso Né? Aliás, a gente já tem isso Porque a gente só leva Para a internet Só tem sucesso na internet Quem leva para a internet Aquilo que a gente já é Verdade Não é? Naturalmente Se você for Naturalmente Você já é E aí você vai Para a internet Né? Não tem como você Produzir algo ali Que você não é Uma farsa A farsa não te sustenta Verdade Né? Com certeza Isso é verdade E as pessoas Não podem fingir Quem elas são Que são outras pessoas Que não são Por bastante tempo Alguém colocou aqui agora Eu vi ali Morro de vergonha Eu vou dizer para você Tem uma tática Embora eu não Eu vou dizer para você Que eu Eu acho que eu nunca Tive vergonha Talvez eu fico assim Ansiosa Ou de repente Com alguma sensação De aparecer em público Com muitas pessoas Mas assim Se eu chegar no estádio E me derem o microfone Eu pego Não Não oscilo em nada Aí eu Uma tática que eu tenho Ju e eu posso Passar para as pessoas aqui É quando você for falar Aqui na internet Que a pessoa colocou Que morre de vergonha Que seja Tenha Coloque na sua cabeça Que todo mundo que está aqui São seus conhecidos Seus amigos E você está falando com eles Está conversando com pessoas Que gostam de você Isso Porque ninguém é obrigado A ficar assistindo você Ou a gente, né? Mas se a pessoa está assistindo É porque De alguma forma Ela se identifica com você Gosta? Né? E eu acho assim, Lu Quando você começa Perceber Que você faz a diferença Na vida das pessoas Que você está sendo luz Para alguém Isso te motiva muito E isso dá uma força Para você dizer um bom dia Porque assim Quando eu também Tinha essa timidez Eu sou muito tímida Para parecer Eu falo assim Sou falante Calma, gente Uma vergonha, Lu Ai, de parecer Com o cabelo arrepiado Hoje Eu não gravo duas vezes Eu vou lá e gravo Peraí, peraí Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá arrepiado Pronto Porque quanto mais As pessoas se identificam Com você Melhor Mais elas te admiram Então assim Não adianta você Aparecer toda Aqui Claro, você precisa Fazer de vez em quando Uma foto Com autoridade E tal Mas eu falo pra você Eu nunca fui tirar foto Que eu vejo aí Tem gente que tem Nem mil seguidores Já vai lá E tira aquela foto Assim Empoderada Tudo maquiada Com aquele cabelo De baby liso É fora da realidade De algumas pessoas Então aquilo Cria até um distanciamento Então se você só aparece Assim Quando você tá toda produzida Arrumada E tal É muito fake As pessoas não se identificam Então Seja você Não Não precisa a gente fingir nada Que a gente não é Não precisa a gente Querer ser nada Do que a gente é Ó Poderia ter Organizado a minha linha Arrumada aqui Poderia Mas Assim Então assim Esse é o seu organizado Pra você É a minha realidade A minha realidade É organizadinho Tudo arrumadinho Não É assim Bagunçado Se você ver É assim O meu bom dia É ali O tempo que eu tenho É ali dentro do carro Indo pro meu trabalho Porque além do crochê Eu tenho meu trabalho Eu trabalho até uma hora Então é O tempo que eu tô Entrando dentro do carro Ali Opa Vou dar um bom dia Já aproveita sentado Já posta ali Pronto Então tem um momentinho Que você vai conseguir Ele dar um bom dia Mandar felicidades Pra alguém E você vai perceber Como é gostoso Você fazer que nem Você faz essa oração Você todo dia Fazer uma oração É muito delícia Lu E vai conquistando Seus seguidores Você vai conquistando As pessoas Você vai vendendo Seu crochê E quando você vê Você vai estar Emprendendo na internet Verdade Amém Então eu quero dizer Pra você Ju E mesmo do Pai Nosso Sabe Quando eu comecei Fazer essa oração Que seja Do Pai Nosso Nunca foi Por buscar um público Específico Ou nada Mas eu tinha recebido Uma mensagem Quando eu Até eu não sei Se eu contei aqui Sabe Mas outro dia Eu vou contar Numa live Quando eu tinha 12 anos Eu recebi uma mensagem Numa igreja Que eu fui visitar Que era da minha tia E isso passaram-se Uns 20 anos Com 20 e poucos anos Lá em São Paulo Eu recebia Mesmo a mensagem E agora Antes da pandemia Pouco antes da pandemia Quando eu vim pra cá Eu recebia Mesmo a mensagem Então Que dizia pra mim Sempre pra colocar Deus Em primeiro lugar Na minha vida Sempre E aí eu ficava Pensando assim Senhor Como é colocar Deus Na sua vida Porque tudo que eu já vou Falar Pedido Eu peço direção pra Deus Em tudo que eu vou fazer Na minha vida E aí eu lembro Que eu fui convidada Pra ser madrinha Numa igreja E aí o pastor Lá na frente Falou Entregou a mensagem Que era A mensagem pra mim mesmo Que eu recebi E aí ele dizia Assim Pra você Que às vezes Tem dúvida Do que é Por Deus Em primeiro lugar Na sua vida É a primeira oração Do dia É tudo É agradecer Oferecer Seu alimento Oferecer O seu trabalho Que Deus Pedir criatividade Sabedoria Enfim Pra que Deus Esteja com você Sempre Em todos os momentos Da sua vida E aí eu Quando eu vim pra cá Pro Instagram Que seja Eu não conhecia Ninguém no Instagram Não tinha Nada aqui Na rede social Do Instagram Mas eu fiquei pensando Vou começar Minhas lives Com uma oração Porque E olha que foi Bem real Ju Que tem pessoas Que mandam mensagens Isso já Há mais tempo Que a única oração Que faz no dia Por exemplo Eu tenho essa consciência Esse sentimento Tem pessoas Que a única oração Que faz no dia É quando tá aqui Na nossa live Que lembra De ligar o pensamento Porque às vezes A gente tá muito corrido Levanta de manhã Quase na hora De pegar o ônibus Ou de ir Pegar o trânsito E ir pro trabalho E aí na correria Opa Vou assistir a live É aquele momento Que a pessoa Liga o pensamento A Deus E se eu tiver Sendo Esse elo Da pessoa com Deus Fazendo ela lembrar De agradecer a Deus Já pra mim Já é meio que Posso Muito importante Verdade Mas você tava falando Alguma coisa Antes que eu cortei E vim pra esse caminho Não, mas eu vou Atropelando tudo Né, Lu? Eu nem espero Você me perguntar nada Eu saio falando Eu saio papiando Não, mas é assim Que as pessoas gostam E eu também gosto Mas é Eu acho assim Que todos nós Temos algo Algo de bom A oferecer na internet Né? Então pra quem Tem muita timidez Já que nós estávamos Falando da questão Da timidez Pra quem tem muita timidez Saiba que você pode Fazer a diferença Sábado eu Eu tinha que fazer a unha E eu postei Ai, bom dia E tal E eu sempre Parece que eu fecho Meus olhos Eu me conecto Assim com o universo E mando bênçãos Pra todo mundo Ali que vai assistir Aqueles stories É a primeira coisa Que eu faço no meu dia Sabe? Eu sempre dou Esse bom dia E aí Uma seguidora Entrou em contato Comigo E falou assim Que foi Muito importante O que eu disse Eu falei assim Pra gente se colocar Em primeiro lugar Que a gente Né? A gente precisa Se amar primeiro Pra depois a gente Amar o próximo Então pra nós Mulheres no sábado Coloca Passa um creme no cabelo Dá uma ajeitadinha Arruma sua unha Coloca uma blusa Que você gosta Sua preferida Faz uma comida gostosa Então isso é Escolher ser feliz Nós podemos escolher Ser feliz Né? Independente de como Esteja o nosso Né? Envolto E ela falou assim Nossa Você foi luz pra mim Nesse dia Porque eu tô de aniversário Amanhã E eu vou olhar mais Pra mim Eu vou cuidar mais De mim E foi assim Muito legal Aquele contato Com aquela seguidora E aí eu mostrei Até com a minha família Com a minha filha Com a minha esposa Falei assim Na hora do almoço Olha aqui É por isso Que eu tô na internet Não é só porque Tem pessoas que ficam Ai, é blogueirinha Isso Não É porque eu sei Que eu posso fazer A diferença na vida De alguém Sabe? Eu sei que eu posso Estimular alguém A aprender um crochê Ter uma renda extra A se amar mais Eu sei que com a minha história E com a minha trajetória Eu posso influenciar Várias pessoas Para o bem Então Todas nós Temos algo A oferecer Uma outra Né? Todas nós Verdade Exatamente Falou tudo E isso que é Bom E como você falou Quando as pessoas Mandam mensagens Para a gente Assim Também incentiva A gente a continuar Né? Incentiva É para nós Todos nós Temos desafios diários Com uma série de coisas Mas as pessoas Muitos podem pensar Ah, questão de ego Não É questão de É como se fosse um norte Mostra para você Que você está no caminho certo Que você tem que continuar Não é? Por isso Eu até coloquei aqui Outro dia Existem os times de futebol Que tem Todas Todos têm torcidas E a torcida Ajuda a levantar O time Teve até um time Um dia desses Não lembro qual é Que eles estavam Numa fase Muito ruim Ou ainda está Não sei E aí eles liberaram O estádio Para todos os torcedores Assistirem o jogo Ou o treino Que seja Gratuitamente O que é isso? Né? O que é isso? Para incentivar Para incentivar Os jogadores Não é isso? Com certeza Isso motiva muito a gente Isso faz a gente Ter um ânimo De não desistir Todos nós Temos muitos desafios Muitos obstáculos Né? E problemas Nossa vida Não é diferente A vida do fulano Não é melhor Que a do ciclano O jardim dele Não é mais verde Né? Do que o meu Todos nós Temos um jardim A ser regado E aí ele vai Ficar verdinho Todos nós Precisamos ali Fazer a manutenção Verdade E a Fabiola Colocou aqui Que ela é Se eu não me engano É do Ceará E morre de vergonha Fabiola Chama primeiro A sua família Então Para que entre Né? Entre 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 na live Se você for abrir uma live Se você for fazer uma publicação Que mostre o seu rosto Convida as famílias Joga no grupo de família Do bairro Para que vão lá Curtir você Incentivar As pessoas que realmente Gostam de você Vão para lá Curtindo Te dando força Né? E começa assim Todos Toda Grande jornada Começa com o primeiro passo Com a sua atitude A Ju A Ju Por exemplo Com certeza Começou aqui Na rede social Sem conhecer ninguém Seguindo as pessoas E a partir Das atitudes Dela Como postagens Publicações Aparecer aí Como ela falou Nas redes Dela Com o sorriso Com o bom dia Aí mais pessoas Que gostaram Do conteúdo dela Se aproximaram Né? O Lu A gente vai aprendendo Né? A gente vai aprendendo O que o nosso público gosta Porque assim É Eu comecei Comecei Um ano Eu ganhei Eu acho que foi mil Seguidores Um ano Dez mil seguidores E daí Agora Em dez meses Eu acho que foi Cento e cinquenta Uau Então assim É muito Você vai aprendendo O que o seu público gosta E aí Conforme você vai Identificando Opa Isso ficou legal E aí Sabe o que é interessante Meninas? Você vai percebendo Que as postagens As coisas que as pessoas Mais gostam E que viralizam São aquelas Super naturais São aquelas São aquelas Simples São aquelas Com a cara Lavada São aquelas Onde você Ensina alguma coisa Que você acha Que é tão irrelevante E aí Aquilo ali Vai fazer A diferença Na vida das pessoas Né? No universo do crochê Que é o meu universo Eu comecei Eu tinha Cinco salvamentos Três salvamentos Ganhava Cinco pessoas Num dia E aí Fui crescendo Só que eu nunca Desisti Eu nunca fiquei Nem um dia Sem postar Então isso me dava Força pra ir Fazendo as minhas Encomendas E postando as minhas Encomendas Então eu fui fazendo Encomendas Postando encomendas Fazia as encomendas E ia postando Né? E aí Começaram A Lu Lembra Na outra live Eu falei Começaram as pessoas Pedir Quero aprender isso Quero aprender isso E eu comecei A fazer os e-books E fazer as receitas A bussa Das blusas E aí você vai Percebendo O que seu público Gosta Porque eu não sei Se a Lu Lembra A última live Que nós fizemos Eu Era muito Sapatinho De bebê Coisinhas de bebê Que eu fazia Os americanos Tapetes E aí Quando Eu postei As primeiras blusas Explodiu Então meu Instagram Explodiu Com blusas As blusas E aí vieram Os pedidos De vestimenta E eu não Então assim Eu sabia Que o meu nicho Ia pender Para um lado Mas que nem Você falou O que você faz? Eu faço de tudo Eu não nego Uma encomenda Porque eu sei Que se eu falasse Não, eu só vou Fazer cropped Entendeu? Eu só vou ficar Com cropped ali Eu quero postar Coisas diferentes Também ali No meu perfil Então uma coisa Que eu nunca fiz É um desafio Muito gostoso Para mim Aprender Aquilo Mostrar Aquele processo Então isso é desafiante Isso também me move E aí Todos os dias Vocês postam Porque assim A chance de você Crescer Postando uma vez Por semana E você postando Cinco vezes por dia Qual que é A maior chance? Então você Precisa Postar Não postar Por postar Entendeu? Mas postar A sua realidade Ah, eu estou fazendo Esse pontinho aqui Eu vou gravar Esse pontinho Entendeu? Ah, eu estou montando Eu estou montando Esse colete Opa Eu vou postar Como que eu vou emendar Então eu não sento aqui Para produzir conteúdo Eu falo que eu não produzo Conteúdo Ah, hoje eu vou produzir Meu conteúdo Não O meu conteúdo Faz parte do meu cotidiano O que eu estou fazendo Eu estou mostrando Então eu estou Sentada lá no chão Fazendo a blusa vermelha O meu gato Eu já tiro uma foto As meninas falam assim Nossa Por essa foto Eu consegui fazer A blusa Né? Então Porque eu já coloco Ali Ó, é assim Passo um rio Mostrando Eu sempre estou com o celular Na mão Ó, é assim Já passo a mão Mostrando no sentido Assim Já ponho aqui em cima De mim Né? Essa blusa aqui Mesmo Foi esse mês Que eu fiz Eu postei ela E acho que já está com um milhão Aí de visualização E foi assim Eu peguei um tecido Pus aqui Igual eu fiz com o lenço ali Postei e fiz aqui E pronto Aí as pessoas já Opa, gostei disso Eu Se eu guardar isso aqui Eu vou fazer depois Eu vou mandar para minha amiga Né? E aí Começa você crescer Começa as pessoas pedir E assim A gente vai se destacando A gente vai crescendo Para nós mulheres Não é fácil Porque nós fomos ensinadas A ficar quieta Nós fomos educadas A calar a boca A não falar alto A não rir alto A ser educada A ter postura E tudo isso influencia Para a gente botar a cara Nas redes sociais Nós temos muito medo Do julgamento E isso sim Está lá na nossa criança interior Que precisa ser curada Então a gente precisa, né? Olhar para a gente Com mais amor próprio Isso é fácil? Não é? Mas quando você vai se empoderando Como pessoa Como mulher Você vai percebendo Que você Tem muito a contribuir Que a sua risada é bonita E que o seu erro Faz parte do seu crescimento Que antes Feito do que perfeito Né? Então Eu falo Não precisa ser perfeito Não Meninas Não precisa ser perfeito Do jeito que você postar Não precisa ter um telefone perfeito Vai lá no sol E tira uma foto bonita Né? Então Tudo isso a gente vai aprendendo Né, Lu? A gente vai aprendendo Valoriza As oportunidades Que você tem Mesmo que pareça Simples Ou pouca Ou pequena Né? Isso? Bem isso A gente falou tudo Eu tinha segurado aqui Um comentário E aí eu fui Tocar aqui Desapareceu O comentário Mas, Ju Eu vou começar a colocar as perguntas E pra você que tem perguntas aqui Pra enviar pra Ju também Lá embaixo Tem um balãozinho Com ponto de interrogação Você clica ali E escreve a sua pergunta Que eu vou pôr aqui também Assim que aparecer, Ju A sua opção De compartilhar As perguntas Eu vou compartilhar Colocar com Manda ver aí Vamos responder E aí Pra você que ainda não me segue Aqui no Instagram Não segue a Ju Como é que você faz? Segue a gente Como é que você faz? Aqui, ó Nessa setinha Você clica onde está A ponta da minha caneta Vai descer uma seta Se tiver azulzinho do lado É porque você não me segue Eu não segue a Ju E aí o que você faz? Clica em seguir Me segue Segue ela lá E depois Vem conhecer as nossas publicações Espero que você goste Fique com a gente também Eu tenho também Alguém colocou aqui Eu já quero colocar Tenho sim Canal no YouTube E esse brinco Que alguém colocou aqui Quer ver? Eu já vou falar Ó Eu vou colocar aqui Ó A Rose Colocou aqui Lu Que linda você usou Que linha você usou Pra fazer os seus brincos Amei Qual que é que você usou? Você usou o Bela, né? Eu usei Ai meu Deus Amigurumi Pode ser o Bela Não Esse aqui Grande que eu usei Amigurumi Esse aqui Porque eu tinha aqui Não Esse aqui foi Tipo o Bela Só que é da Círculo Qual que é? O Ani Isso O Ani Usei o Ani Eu gosto Brinco, por exemplo De crochê Eu gosto Chamando bem atenção Sabe Ju Eu gosto De chamar bem atenção Tem que colorido Eu sou bem grandona Quem me viu já Eu tenho 1,76m Então eu tenho que usar Eu gosto de Eu tenho Ó Pescoço grande Tem que usar Brinco grande Né Ju? Isso Valoriza, né? Na maioria das vezes Pelo menos, né? Alguém tinha perguntado Aqui Ai meu Deus Como é que faz Aqui Espera aí Só um pouquinho Vou colocar uma pergunta Que a pessoa tinha feito Eu coloquei pra Ju Mas como a gente Estava falando Sobre um outro assunto Eu retirei Que é Entre linhas A Rosane Pergunta se você tem Canal no YouTube também Eu Alguém perguntou ali Essa blusa Se eu tenho aula Tenho Né? Eu vi ali a pergunta Tenho Meu material é e-book Meu e-book Eu faço como se fosse Uma revista Um gráfico Escrevo todo o passo a passo Primeira coisa técnica De vestuário Pra você aprender A fazer de todos os tamanhos E Aí tem todas as fotos Do passo a passo E a mentoria Que se você tiver qualquer dúvida Eu também tiro suas dúvidas Abri meu canal no YouTube Lu Ai que desafio Não é fácil Assim Que a gente fica Com bloqueio Né? Ali Não, todo Instagram Tá bom Tá bom E aí de repente Assim Os alunos da escola Onde eu trabalho Ju Você tem que ir pro TikTok Você tem que ir pro TikTok Aí eu Tá bom Vou pro TikTok Aí eu fui pro TikTok Abri o TikTok Tô aprendendo ainda A mexer lá Mas já tá indo E fui pro YouTube também Já aproveitei no mesmo momento Já abri o canal do YouTube Já tenho acho que uns 160 vídeos lá Porque eu sou postadeira, gente Eu sou postadeira Minha menina Minha menina Graças a Deus Porque eu tô cruzona ainda Né Lu? Tô gatinhando nessa questão de internet Mas tô indo Gente Igual vocês E aí abri meu canal no YouTube Daí no YouTube, gente Como todas essas peças Já tinham sido produzidas Então assim Eu mostro Essa semana eu fiz um vídeo Mostrando todas as minhas blusas lá Uma por uma, sabe? E fui expondo lá Daí eu mostro Os rios que eu posto Eu posto também no YouTube Mas também tem dicas muito legais lá Né? Tem passo a passo lá De square Tem Meus vídeos são mais curtos Mas tem uns passo a passo Tem umas coisas legais lá Eu tô engatinhando ainda no YouTube Por enquanto eu tô jogando um monte de coisa lá Mas a gente vai devagarzinho É ótimo E pra você que ainda não me segue Também lá no canal do YouTube Tem link na minha bio E o vídeo que eu fiz o último Foi esse brinco aqui Vou começar Na verdade eu tô me organizando Pra começar a postar mais vídeos De passo a passo Mas eu tenho algumas outras coisas Que ainda me impedem disso, sabe? Algumas outras prioridades Vamos dizer assim No momento Que me impede É, eu acho que a Paty até colocou aquilo Assim Ju, que energia Você dorme Olha, Paty Eu não queria dormir, não Porque eu queria aproveitar meu dia Assim, ó 24 horas De tanta coisa que a gente tem pra fazer Pra aprender Pra viver, né? Eu sou apaixonada pela vida E tenho uma ansiedade Sim Eu sou acelerada Sou ligada no 320, né? Pra quem não sabe Eu faço crochê desde criança E voltei agora Por causa da síndrome de burnout E ansiedade E agora isso virou Minha paixão E aí eu sigo, né? Ô Ju, que síndrome é essa, Ju? Nunca ouvi falar A síndrome de burnout De burnout É o esgotamento do trabalho Eu sou funcionária pública federal Sou técnica em assuntos educacionais Do Instituto Federal E na pandemia Eu tive um esgotamento Ficar muito tempo ali Conectada E muita demanda A escola, né? E aí também já vinha do mestrado Com muito trabalho Muitas noites sem dormir, né? Publicação O mestrado é muito puxado E aí eu esgotei, né? E voltei Aí passei de trabalho E daí eu voltei Lá pro meu crochêzinho de infância Com terapia E comecei a postar no meu Instagram Como terapia mesmo E começou aí As pessoas começaram a gostar E eu comecei Consegui voltar pro meu trabalho Fiz terapia Fiz terapia Psiquiatra Tudo Fiz o tratamento certinho Atividade física foi essencial Terapia é essencial Medicamento é essencial Estou, graças a Deus Ótima, 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 ótima Voltei pro meu trabalho Estou desempenhando as minhas funções Normalmente Então, graças a Deus Eu tenho todos os motivos Pra louvar e agradecer Todos os dias Amém Porque Não vou dizer uma coisa aqui O deserto Da síndrome de burnout Ele me trouxe o crochê Então eu falo Que todo deserto Toda dor Nos tira da zona de conforto E se você olhar com isso Pra isso Com amor Carinho e paixão Isso vai ter um benefício Né? Então assim Eu consegui atravessar Esse deserto E conseguir transformar Esse limão aí Numa limonada E o crochê veio assim Com tudo Hoje ele é fonte de renda Hoje ele é minha terapia também Tô com o meu infoproduto Vou pôr na Hotmart Pra vocês Esse mês Então assim Tô cheia de paixão aí Pela internet Pelo meu insta Pelas redes sociais Isso tem me movido muito Amém Bem Olha Você viu Dá pra dar até um Glória a Deus aí Alguém colocou E é isso mesmo E é isso Que eu falo Du Porque eu sei Eu quero que muitas mulheres Eu quero levar isso Para as muitas mulheres Que estão ali Ansiosas Amorosa Deprê Eu sei o que é isso Eu sei o que é esse esgotamento De não encontrar sentido De você olhar e falar assim Meu Deus Então assim Quando você Traz pra você A arte Né No meu caso Foi o crochê Que eu consegui Pegar o crochê Olhar pra mim Fazer essa terapia Transformar essa terapia Numa fonte de renda Então assim Não quero levar Para outras mulheres Eu quero Né E eu tenho recebido Tanto Tanto testemunho De mulheres Assim Ju Eu estava com depressão Você me ajudou tanto Ju Com o crochê Ju Eu aprendi Por causa de você Ju A ansiedade Eu tenho tanta ansiedade Quando eu pego o crochê Eu lembro de você Eu falo Opa Eu vou fazer meu crochê E aí sabe Isso me move Lu Que bom Ju Isso é inspiração Colocou inspiração Para todos nós E é isso mesmo Eu gosto disso Sabe Ju Eu gosto das pessoas Eu gosto das pessoas Como você Que falam de uma forma Que envolvem as outras pessoas Que incentivam elas Sabe Incentivam as pessoas Eu gosto muito Por isso E olha que eu lido com pessoas Já há muitos anos Sabe E às vezes Como você falou É como você falou Às vezes Um bom dia Faz diferença E melhora o dia Inteiro de uma pessoa Que às vezes Exatamente Ah Eu amo gente Eu amo pessoas Eu amo Conversar ali no Insta Eu amo conversar lá no WhatsApp Ju Me ajuda aqui Tô aqui Ju Manda foto Que eu vou te ajudar Nesse pontinho Então isso assim Tem sido muito gostoso Lu Que bom Ju Que bom que você Continue assim E assim Eu vou colocar mais Algumas perguntas aqui Para as pessoas Das pessoas Manda ver Né Que Vamos lá Márcia Bora lá Márcia O luto Esse deserto Ele vai passar Márcia Transforma esse luto Numa coisa aí Que vai te trazer bons frutos Pega uma coisa Que você gosta Se conecta aí Com um artesanato Com alguma coisa Pintura Bordado Crochê Que você vai vencer Gata Verdade Falou tudo O mesmo Agulhas Underline 01 Juliana Adorei Uma dica sua Quando a linha Embaraçar Sopro O fio E o que? Sopro Uma pessoa fofoqueira Como isso? Deu nó 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 Ó Você ó Assopra e pensa Num fofoqueiro Numa fofoqueira Que o fio ó Derrete Uau É uma simpatia É algo que você Ouviu Gente Lu Você não sabia Dá certinho Lu Sério Olha lá Eu nunca ouvi falar Nisso antes Primeira vez Vou testar O que enrola Ali Às vezes Não é brincadeira Olha só Para assim Pode ser o nó Que for Pensa no fofoqueiro Na fofoqueira Desembola tudo Meu Deus do céu Gente O pior que Eu vou dizer Para você Assim Eu não tenho Como pensar Assim Porque eu Tipo assim Tem coisas da vida Que você escolhe Eu nunca Bom Eu não sei Quem pensar De fofoqueira Vou ter que analisar Isso ainda Viu Eu não sei Se eu fico perto De pessoa fofoqueira Mas Sempre tem A gente não sabe A gente não sabe Gostei dessa dica Vou fazer Vamos lá Vamos ver A próxima Juliana Mostra o jogo americano E me fala O valor Qual o jogo americano? Você tem algum próximo? Ah Ela Deve que ela está falando Isso aqui Isso aqui é um jogo americano Ó Uau Que lindo É laranja e azul? É Ju Esse é minha cliente Pediu Não veio buscar ainda Esse é um laranja Com azul Aí eu coloco Um sabonetinho Da Natura De Mimo Tá Né? Coloco aqui Olha Eu falo assim O americano vai depender Muito Da linha A gente vai utilizar Se a gente usar barbante É um preço A gente usar barroco É outro preço Vai depender Vai depender do grau Do grau de dificuldade Do americano Se for um pontinho Simples É um valor Se for um pontinho Todo cheio De carocinho Todo cheio De quebra de linha É outro valor Se for 37 centímetros É um valor Se for 45 centímetros É outro valor Então assim A gente precisa fazer Orçamento Né? Mas me manda Um direct lá Escolhe o modelo E aí eu passo Eu passo pra você Certinho Esse aqui Eu acho que foi 40, 45 Alguma coisa assim Tem que ver na agenda Ali Como que ficou Isso aqui Uau E aí Já Ai meu Deus Produção Me ajuda Aqui Tem um Sei lá Um pernelongo Aqui Venha me ajudar Aqui Já tô Acho que saiu Enfim Ai meu Deus A Vera Colocou aqui Que faz isso O marido dela faz isso Assopra o tecido E pensa na pessoa Fofoqueira E dá certo Olha aí E os piores que você faz Suas peças De manhã De tarde Não De manhã você tá trabalhando Mas na tarde À noite Que horas Eu até falei Isso hoje Na última postagem Acho que eu fiz hoje Eu falei sobre isso Porque tem uma blusa Que eu fiz A encomenda De uma menina Aqui da cidade E aí eu mostrei As fotos De eu fazendo a blusa A primeira foto Eu tô num consultório médico Esperando pra ser atendida Eu tirei a foto Eu iniciando a blusa Dentro do carro Eu iniciei indo pra Vilhena Demora uma hora Pra ir ao médico aqui Na minha cidade É bem longe Então assim Eu vou fazendo crochê Chego lá Enquanto o médico Não me atende Eu tô fazendo crochê Voltei fazendo crochê Aí No domingo Eu saí Eu fui Almoçar fora Eu levei minha bolsa Com o meu crochê Me diverti e tal E eu fiz metade da blusa Entendeu? À noite Parei Fui pra igreja Aí na segunda Já tenho O meu trabalho Fui pra escola E tal E aí a tardezinha Fiz minha atividade física À noite Quando eu fui descansar Com o meu marido Um pouco Assistiu a TV E eu tava com o meu crochê Então eu faço assim Nesses momentinhos Eu tiro foto Nesses momentinhos Eu tô com o celular Opa Esse passo aqui é importante Opa Vou gravar esse pontinho aqui Aí às vezes Eu até falo assim Meu Deus Quem segura o celular? Aí eu coloco aqui Na minha blusa Aí eles Meu namorado Da minha filha Fala assim Que ele vai fazer um Insta Que é por trás Das câmeras Pra as pessoas Perceberem como que é Entendeu? Porque é tudo muito natural Entendeu? Hoje também acompanhei Minha sogra ao médico Levei meu crochê Mas meu crochê É enorme É uma árvore de Natal Que a gente tá fazendo Que eu tô fazendo Que eu ia fazer De quatro metros Mas as dores Não estão sendo fáceis Então vai ser Três metros mesmo Então levando Levando a árvore de Natal Pra crochetar junto Aí uma dica que eu te dou Eu sempre tô Crochetando mais de uma peça Por exemplo Eu tô crochetando Esse colete de square Como ele é uma peça Que eu tô emendando Então pra eu levar E né Pros lugares Fica dificultoso Que eu tô fazendo Em cima da mesa Ele Eu tô fazendo as emendas Então ele tá aqui No meu ateliê Tô terminando ele Os quadradinhos Eu fiz Na vida aí Aí Ontem A gente foi Eu fui na casa da minha sogra Comer pipoca E o pessoal tava tomando banho de piscina Eu já comecei Fazer um americano Então eu já levei Um outro modelo de linha Já comecei A fazer um outro trabalho Então sempre Façam aí Intercalo A questão das dores Também Lu Porque assim Quando você faz Só um tipo de ponto Só um tipo de trabalho Isso intensifica O movimento repetitivo Então eu percebo assim Se eu pego Fio de malha Eu vou trabalhar Fio de malha E eu trabalho A semana toda Fio de malha Eu sinto dor Mas se eu tô trabalhando Com fio de malha Eu tô trabalhando Com fio barroco Eu tô trabalhando Com fio cleia Intercalando Então eu mudo o movimento Do crochê Eu mudo o movimento A posição A tensão É outra Tá? Então isso é uma dica Pra quem faz Pra quem faz bastante Mas eu hoje também Saí no tenoxicante Eu fui na farmácia Porque tava Latejando Eu faço também De várias coisas Ao mesmo tempo Mas no caso É um problema crônico De coluna cervical Crônico Também tem O hernia cervical Quando ataca Tem que esperar Um pouquinho Ela passa Como tudo na vida Inflama Desinflama Infecção Sei lá Então Se Deus quiser Eu falo assim Sabe Ju Enquanto a dor Tá aqui Ela parece que tá Caindo o braço Tudo bem O problema é quando Vai pra cabeça Aí não tem como fazer Eu sei exatamente Porque eu trabalho Na frente do computador O meu trabalho É técnico Na frente do computador Eu tô Com o celular na mão O tempo todo Porque eu uso Muito celular Eu fico muito celular Então pesa Aqui E tensiona E o crochê Então eu tenho Isso Essa semana Eu tava O pó da gaita Assim Tava lá beijando Aí eu comprei hoje Um cobrimidinho Que tira igual Com a mão Assim O meu nome Eu comprei O tenoxicã Olha eu dando Uma de médica Aqui Não Eu só perguntei Não pode não Depois vão me processar Que eu tô Passando Eu tô prescrevendo Medicação Ó pessoal Ela só tá falando Eu só perguntei Só por curiosidade Não Mas pra mim Ele super resolve O tenoxicã Ele relaxa Ele tira igual O tiravanol Bom Bom saber Eu não conhecia Esse medicamento Ainda não É Eu Eu fico com torcicolo Aí vai atacando Vai atacando Você sobe Aí fica o peso Sobe Aí fica o peso Sobe E assim Quando sobe A dor Pra cabeça Ela é tão forte Que tampa Os dois ouvidos E até dá Ânsia de vômito Ou até vômito De tão forte E Você viu aqui A artes da Lu Maravilhosa Ela tá Obrigada Tá nos inspirando Ela tá agradecendo Obrigada Nós que agradecemos A sua participação Na nossa live E a Ateliê Entre Linhas Rosane Tá perguntando Quanto tempo Você está Aqui no Instagram Eu tô no Instagram Eu comecei Ano passado Comecinho do ano passado Foi dezembro Joneiro Tem um ano Vai fazer dois anos Que eu tô no Instagram Olha só Ó Então vamos lá Pra próxima pergunta Aqui também Eu faço alongamento Antes e durante E depois Olha Olha É verdade Eu confesso Que preciso lembrar Eu esqueço Desse detalhe Tem que alongar É verdade Muito bem colocado Obrigada É isso mesmo A Regina Gomes Tá perguntando Gostaria de saber Se as hashtags Ajudam A ampliar As nossas publicações É isso Para mais pessoas Então Essa semana Uma amiga foi Uma amiga crocheteira Ela recebeu um pedido De crochê De vestimenta E aí ela falou assim Ah eu vou lá no Instagram Da Ju Ver que hashtag Que ela usa Que ela segue E aí ela entrou em contato Comigo A Simone Aí ela falou assim Ju como assim Você não usa hashtag Eu pensei que só viralizava Se usasse hashtag Como assim você não usa Eu falei Sim Eu faço tudo Que é de rebelde Eu faço Eu não sigo nada Do que me mandam Eu acho que não existe Receita pra esse Instagram E eu dei hashtag Eu uso Eu não acredito menina Falei não E aí eu falei Meu Deus Vou começar a colocar as hashtags Né Mas Sabe Lu Eu Se você ver minhas publicações Lá Não tem nem hashtag Não tem Eu acho assim Gente Não é a hashtag Que vai fazer você Viralizar e ir mais longe É o seu conteúdo Propriamente disso Eu fiz um curso De Instagram É claro De crescimento De Instagram E aí Falava da questão Dessa hashtag E tal Mas que nem eu falei Cada um tem um perfil Cada um tem um jeitinho Cada um tem um público E aí O que pode Ter dado super certo Pro fulano Pode não dar certo Pro ciclano E eu acho Que o segredo É você postar O segredo É você postar É você se mostrar E dar a cara Mas dá pra usar Uma hashtag Do crochê Do ganchido Do uncineto Né Que significa crochê Aí eu acho Que a gente pode Fazer isso Né É que às vezes Eu posto Tão correndo Que eu nem lembro Da hashtag Olha aí Então Depende Ó Posta todo dia Segue a Ju E posta todo dia É a dica que ela dá Né A receita É a vulsa Eu acho que ela quis dizer A receita É isso André A receita da blusa É a vulsa Isso Acho que é Isso A receita é a vulsa Lu Como que eu pensei É Eu acho que eu falei Isso pra você Na última live Que nós fizemos Eu falei Eu poderia Colocar lá Igual Algumas Projeteira Coloca lá Um valor De 300 Sei lá De 400 reais Sem receita Que eu acho que já tem Né Uma sem receita De blusas Aí Mas aí não ia ser Acessível pra todo mundo Então eu pensei Assim Eu quero Que uma pessoa Que não tem Ali condição Tenha condição De comprar A meia receita E aí É 29,90 Você vai aprender A peça Isso eu garanto Com uma blusa Que você adquirir Você vai entender Sobre os tamanhos E você vai dar conta De fazer aquela peça E aí eu mando Eu mando Catar algo ali Você escolhe A peça Que você quer fazer E é 29,90 Se adquirir Duas peças Você pode Escolher a terceira De brinde Então assim Eu também Facilito Pra quem quer Mais de uma Júlia Eu quero Cinco receitas Eu vou te dar Mais cinco De brinde Entendeu Você vai ter Dez receitas Exatamente Então assim É pra facilitar Mesmo É pra todas Terem acesso Pra você aprender Pra você vender Pra você ganhar dinheiro Pra você se motivar Pra você ficar bonita Com as blusas de crochê Olha aí Olha aí a dica Gente do céu Pra você que quer fazer Pra você mesmo Ou pra vender Pra uso pessoal E pra vender Eu acho que a dica Melhor ainda É faça pra você E aí Passa como a Júlia Vai trabalhar Vai passear Com as roupas Que você fez E receba Encomendas Olha só Que coisa mais linda E aí Você já comprou O catálogo De cinco receitas Da Júlia Ganhou mais cinco Você tá com Dez receitas Olha que coisa boa E aí Você pode Oferecer Essas Opções Dez opções Pra o seu cliente Pra sua cliente Fazer E vender Eu garanto Eu garanto Pra qualquer uma de vocês Você vai adquirir Uma receita Você vai começar a fazer Você vai fazer A primeira carreira Você tira uma foto Você faz Terceira carreira Tira mais uma foto E você tira a foto E posta o seu processo Todo dia Você posta As suas carreirinhas Você faz um videozinho Mostrando Fala Gente Eu tô aqui Amanhã vou mostrar Mais um pouquinho Mostra o pontinho Esse aqui é o ponto Tombadinho Que eu tô fazendo hoje Olha como que faz Esse ponto Faz assim Eu garanto Que a hora que você Postar a blusa completa Você já tem Um pedido dessa blusa Olha aí Gente Algumas pessoas Já colocaram Eu quero Depois da live Calma aí Depois da live Vocês vão lá Na página Lá no direct Da Júlia Direct Lá no meu WhatsApp Tá Eu atendo Eu mesma Não tem essa produção Igual a Lu Maravilhosa Ai Poderosa Eu sozinha mesmo Vou te atender Vou mandar o catálogo Vou conversar com você Tá O Ju Alguém pediu ali Coloca aí o seu O seu zap No comentário Aqui ó Quem já tá aqui Na live Já pode Enquanto isso Você já pega O papel Já pega a caneta O lápis Pra anotar O contato Da Ju Mas tem o link Mas tem o link Na bio Tá Lu A pessoa Entra no link Da bio Já vai direto O meu link Lá Lá você tem O canal do youtube Lá você tem O tiktok Lá você tem O meu whatsapp Tá Olha aí Eu deixei fixado Um pouquinho Aqui pra vocês Verem Tá fixado Consegui fixar Fixou aí Fixou Fixado Pra mim Desaparei Super tranquilo Alguém colocou ali Tem suplá Gente Outro detalhe Ju Eu quero fazer Esse americano Que eu vi O modelo russo Em tal lugar Me ensina a fazer Te ensino Eu recebo Muitas crocheteiras Que recebem pedido As pessoas Tiram uma foto Lá da internet Printam o instagram E mandam pra crocheteira A crocheteira não sabe Fazer aquela peça Aí ela manda pra mim Ju faz o design Pra mim O passo a passo Aí eu escrevo O passo a passo O passo a passo E a crocheteira Vende Então isso é muito legal também Que é uma coisa assim Que eu consigo Várias crocheteiras Várias crocheteiras assim Ju faz esse pra mim Essa semana Ju esse vestido Aí eu escrevo Faço todo o passo a passo Fica super fácil E vou dando a mentoria Porque daí Quando ela tá fazendo Eu vou também orientando A questão da agulha A questão do fio Eu vou orientando Essas questões Uau Ju Facilita aí muito A vida das pessoas Nossa É muito legal Esse trabalho Eu tenho me apaixonado Assim Porque tem umas peças Assim super Camosas na internet Que as pessoas Não conseguem fazer Olha assim Onde começa Onde termina Pelo amor de Deus Que crochê é esse Aí eu vou lá Desvendo Eu escrevo tudo Eu faço um vídeo Mostrando Tudo passo a passo Tem alguma Peça que te mandaram E você achou Muito difícil Tem Ó Ju Uma pessoa me mandou Algum tempo atrás Mais ou menos Um ano atrás Um ponto Totalmente Fora da casinha Diferente Muito bonito Mas que eu achei Olha a hora Que você vê A mulher fazendo O ponto E a hora Que tem o passo A passo Ali do ponto Bem rapidinho Num reels Vamos colocar Assim Num story Difícil Gente Eu falei Nossa que ponto fácil Aí a hora Que eu fui olhar O negócio Embaralhou totalmente A cabeça Eu lembro que Na ocasião Eu falei Gente Não consigo fazer Esse ponto Aí eu mandei Para algumas pessoas Se eu não me engano Até para a Sandra Brum Eu mandei Consegue desvendar Esse ponto? Nenhuma gente Nós conseguimos Desvendar esse ponto Ai manda para mim Eu adoro desafio Se eu lembrar Eu vou lembrar Se eu só lembrar Quem foi Eu vou ver Se eu acho Lá nos comentários Que eu mandei para a Sandra Se já não Eu quero Eu quero Olha Eu vou mandar Se você conseguir fazer Ju A gente tem que fazer Uma live Para você falar Porque o ponto É praticamente Na minha opinião Impossível Praticamente impossível Deve ser crochê russo O crochê russo Gente Ele é muito esplêndido Ele é muito Cheio de detalhes O crochê russo Ele é Babado Ju Para você ter ideia É só correntinha E ponto alto É só correntinha Ponto alto Correntinha e ponto alto A colocação Dos pontos Que é incrível Faz uma trama Não é quadradinho Ou vê Ou retangular É uma trama Muito diferente Do que eu consigo imaginar Eu não consigo localizar Onde ela começou O ponto Onde ela terminou É uma coisa assim Do outro Do outro mundo É Eu nunca tinha visto E ainda Depois disso Que eu tentei Para várias pessoas E várias pessoas Não conseguiram desvendar Alguns pontinhos Porque o crochê Ele tem os pontinhos Do crochê russo Que eles são mais Trabalhosos Difíceis de fazer Tem eu acho Que uma blusa Eu até recebi Um pedido dela Vou fazer uma pink Que ela é de quadradinho Só quadradinho E o quadradinho É feito diferente Aí eu estou louca Para gravar Também Aquele quadradinho Ele é diferente também Ele é interessante Ai Ju Eu já estou curiosa Para saber Que quadradinho é esse Ele é diferente Ele é muito diferente Aquele quadradinho Aí eu olhei E falei Hum Eu acho que eu sei Como é que faz esse ponto Ai Ju Mas Ju Eu vou Eu vou te mandar Tem E o pior De tudo Ju Tem eu Fussando Fussando Eu encontrei A receita Do ponto Você não vai imaginar É Agora a receita Eu falo assim Mas não tem condição De fazer Ju É outra É outra categoria Nenhuma das pessoas Que eu enviei Sobre fazer E olha que eu enviei E esses pontos Diferentes Eles chamam atenção Né Lu A gente fica Louca Querendo fazer É como se fosse Uma tela Não é um ponto Juntinho Assim Né Não é ponto Juntinho assim É uma tela Que eles Eles fizeram Por exemplo Faz um vestido Uma blusa A parte fechada É fechada Mas a parte aberta Dessa blusa São tramas Que você não tem Elas são totalmente Irregulares Como se fosse Ponto alto Ponto baixo Mas você não consegue Localizar O caminho Que a pessoa fez Na peça Ah tá Elas são É como se fosse Uma tela Literalmente E a trama Eu nunca tinha visto Isso na vida Como eu falei Não é ver Não é quadradinho Não é regular E pontos Irregulares É como se fosse Um crochê livre Um crochê livre Mas que ela não usa O ponto baixo O ponto alto E o ponto Não Ela só usa O ponto alto E correntinha É livre E muito exótico Mas eu vou procurar E vou te mandar Eu já tô curiosa Já E você vai ficar Mais Você vai ficar Pensando assim Como eu pensei Quando a pessoa Me mandou Nossa Mas a pessoa Me mandou Um gráfico Mandou um vídeo Da mulher fazendo Como que a pessoa Não consegue fazer E aí Você vê como As aparências Enganam E eu acho Assim O simples Ele encanta Eu acho Que você pega Uma blusa Só de correntinha E ponto baixo É um sonho Não é? É lindo É lindo É um sonho Ele encanta Verdade Ju, vou colocar Logo os comentários Que a gente já tem Que ir pro finalmente Da nossa pergunta Misericórdia Como que a gente fala Nossa, precisamos Do amanhã toda De live, né? Porque ela tá muito rápido Ju Isso que é bacana E eu gosto muito Das lives com você Porque elas são Muito alto astral Incentiva as pessoas Alegra as pessoas Com certeza Você pode dormir Mais tranquila Hoje Por quê? Porque amanhã Sabendo que Tem gente Que tá assistindo Essa live hoje Vai assistir Durante a semana E vai se incentivar Com a sua fala A gente vai deixar Eu sempre vou A gente tá deixando Agora as lives Um pouco E a gente tá passando Elas lá pro YouTube Pra gente Tem como passar Lá pro meu também? Eu vou perguntar Pra produção Eu não entendo Eu acho que tem Eu acho que tem Passa a passo Dele pra vocês E posto Qualquer coisa amanhã Muito lindo Eu faço um vídeo E esse vídeo Mostrando pra vocês E esse simples É o que faz a diferença Né, Ju? Eu sou apaixonada Nada pela simplicidade Qualquer coisa eu faço Eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Todo o processo Um vídeo explicativo Ó, primeira carreira sim Segunda sim Terceira sim E tem ele no YouTube O Bico Tem o Bico dele Lá no YouTube Ô, Ju Tem peça pra mostrar Pra gente? Nossa Sério Mostra mais peça Essa aqui Que eu fiz Essa semana Ai, Ju Que lindo Então era Na sua página Que eu vi Lindo E que fio Você usou? De square Deixa eu vir Pro lado Tem um monte De blusa Aqui Olha o montão De blusa Aqui Uau Ju, você faz Você vende Suas roupas Ou você faz Só pra você? Não Essas aqui São peças minhas Mas tem muitas Que eu entrego Aqui tem uma Que eu fiz Com a cliente Que eu vou entregar Amanhã Essa aqui Tá até aqui junto Porque eu tava Tirando foto Essa eu vou entregar Pra cliente Que é a blusa De pipoca Meu número total Ó, você Você tem uma receita Comigo, não tem, gata? Tenho Olha que linda, Ju Eu amei Essa aqui Te mando Me chama no WhatsApp Lá que eu te mando A receita dela Ai, mesmo Eu tava esperando uma Era essa, não era, Ju? Era essa aqui Aí eu fiz uma outra Essa aqui Eu fiz essa semana Semana passada Essa eu fiz Fiz essa Olha que linda, gente Essa aqui Que fio você usou Nessa, Ju? Hã? Que fio você usou Nessa? Essa daqui Essa aqui Essa aqui é o fio Amigurumi Essa tem um detalhe Que a gente pode Marrar no pescoço Aí até eu mostrei Lá no meu vídeo, gente Porque ela tem aqui Botão Por dentro Então você Se você quiser Ela reta Você vai fazer assim Se você quiser Ela trançada Você vai colocá-la assim E se você quiser No pescoço Você amarra no pescoço E olha O detalhezinho Você costurou o fogo Ou você Na máquina Ou na mão? Não, eu faço na mão Eu tenho a máquina Mas eu não gosto De aparecer aqui O ponto da máquina E aí eu gosto Da mão Aí eu costuro aqui Deixa eu te contar A gente está confeccionando Algumas peças Para uma grife Sabe? De moda E eles fazem o seguinte Eles fazem parte As meninas fazem o crochê Fizeram Eles foram Foi para a costureira Lá eles costuram Por exemplo Eles pedem duas carreirinhas De ponto baixo E eles costuram Na segunda corrente Carreirinha Mandam de volta Que vão mandar agora Essa semana As peças E aí As meninas finalizam Com a última carreira Vão finalizar Com a última carreira De crochê Não aparece A forma que ela costura Por isso que ela pede Duas carreirinhas De ponto baixo Ela faz a costura Bem no meio Dessas duas E aí você Manda de volta Para finalizar Não aparece Eu não posso Postar essas roupas Sabe? Porque são roupas De grife De pessoas Designers Que confiou a nós E não é nossa Não é nossa Sim, eu sei Entendo Fica ótimo E elas são exóticas E assim Muito legal Com crochê E seda Sabe? É muito É muito delicada Essas estão muito lindas São brancas Sabe? Não tem nem Olha essa aqui Ai, Ju Do céu Levanta um pouco mais ela Quero ver o corpo dela Gente, super fácil De fazer essa Essa é com fio barroco Linda Rapidinho Faz Rapidinho Rapidinho Essa aqui também Seu cropped Né? Esse muito lindo Alguém falou Alguém falou Que tá precisando Num cropped Olha aí Eu gostei muito desse Gostei muito do outro Que ela mostrou Esse daí tem o ponto aranha No meio Embaixo? É, ponto aranha Ó, ponto aranha Olha que lindo E se a pessoa Descer Ainda vira um vestido Ou uma saia Não sei Sim Na verdade O que eu fiz Pra uma aluna minha Tava com dificuldade De fazer o bojo E aí Eu parei É incrível, Lu Como que o universo Ajuda a gente E é incrível Que tudo que você faz Pro próximo universo Te dá em milhões De retribuição Essa menina falou assim Eu não sei fazer o bojo Uma aluna Eu falei Eu vou gravar pra você Eu vou te mandar Aí eu fiz o bojo Né? Tirei foto Do passo a passo Postei lá Com uma postagem minha Que viralizou Em cima do bojo Eu colocando aqui E gravei E eu falei Ah, já gravei Já fiz um lado Eu vou fazer o outro lado E fazer um profit pra mim E aí eu fiz isso aqui E aí foi uma postagem minha Assim que super viralizou Ah, esse tem um chapéu Que eu vou entregar Pra uma cliente Dessa forma Que lindo Eu amei Eu amei Que fio você usou? Esse aqui Eu usei o barbante Porque o fio barroco Ele fica muito macio E aí Esse aqui Ele fica mais enrijecido Assim Ai, Ju do céu Nós vamos ter que fazer Uma live outro dia Com mais coisa Gente do céu É impossível Uma coisa suja Ah, essa bolsa aqui Eu fiz com uma cliente Que vai pra praia também Uau Aí eu trouxe pra ajustar A alça dela Que não tinha ficado legal A alça Porque deu uma laço de água Daí eu falei Não, manda pra mim Que eu vou arrumar a alça Que ela fiz mais curta Daí eu ajustei a alça dela Ela é linda Mandou uma foto pra mim E eu fui criando a bolsa Linda Linda mesmo Aí Ai, é que tem tanto Essa semana Eu vi uma bolsa Com a alça diferente, Ju Olha que linda Diferente Eu gostei muito Já fica a dica Pra sua próxima Alça De bolsa Ou de roupa Ela é assim Como se fosse Mas ela não é de crochê Mas eu já pensei No crochê Você sabe Como funciona Pensa nessa alça Ela retinha O centro dela A parte onde você coloca a mão Ela é retinha Normal, tradicional Vamos dizer que sejam Mais quatro pontos Ou cinco pontos Carreira de ponto baixo Sobre ponto baixo Assim Pra você segurar Na espessura Vamos colocar assim E as pontas Dessa Dessa alça de bolsa É na trança Ah Sei É uma bolsa de couro Aí eu falei Meu filho Tira a foto Dessa bolsa Tira a foto Ele falou Mãe A mulher vai pensar Que você quer roubar A bolsa dela Eu falei Tira a foto Entende, Ju? Então ficou assim Alça lisinha Olha Pode fazer até numa E a trança Pra aqui abaixo Ó E aqui trança E aí costurada no couro No caso aqui Você pode fazer Costurada Na bolsa A parte Né Então você faz com seis Ó Dica Seis correntinhas Seis pontos Porque daí Dois você vai pra cá Dois no meio Dois no canto Faz a trancinha Que é com dois pontos Cada um Dica Olha essa Que a Ju tá vestindo Essa daí é ponto fina Linha fina Não, Ju? É nada Isso aqui é barroco, mulher Tá brincando Olha Barroco, mulher Uau Que linda Uma flor Lindíssima Tem uma que você vai Ou você sai Que chama mais atenção De todas E olha que facilidade Pra tirar Parece tão justinha A hora que você coloca A gente vê Ela vai Ela fica certinha No corpo Né O algodão Quando eu vou pro trabalho Com essa aqui Essa é Vininha É Essa é Anne Todo mundo fica doido No meu trabalho Eu imagino E olha Pra você ver A simplicidade Porque é natural Porque essas coisas Eu uso mais Final de semana Né Então essas de manga Que eu uso mais Pra trabalhar Essa é linda Eu gosto Alguém tá falando Eu coloquei a última Aqui que ela perguntou Pode mostrar o colete O colete que você tá falando É esse que ela tá usando Vermelho É Ah, eu tenho também Será que é o kimono? Tem o kimono também Como é? Obrigada Alguém falou do cabelo solto Minha querida Tá solto E eu fiz chapinha Você viu? Por isso que tá assim Eu não alisei o meu cabelo Deixei meu cabelo crespo ainda Mas fiz uma chapinha Você viu, Ju? Fiz uma chapinha Ah, isso foi tão bom, né? Dá pra mudar de vez em quando Fica legal, né? É Mas lavou Enrolou de novo Por enquanto Eu fiquei bastante tempo Eu a minha vida toda Eu fiz progressiva Sabe, Ju? Com o cabelo bem liso E aí Influenciada pela minha irmã Pela minha prima E por uma opinião minha mesmo Resolvi deixar o meu cabelo natural Por algumas questões minhas Mas natural é lindo Tá tão lindo Então Deixei ele natural E aí Só que assim Cortei Até quem me acompanha Cortei bastante Ficou bem assim Curtinho Mas meu cabelo cresce rápido Graças a Deus E aí cortei E essa semana Minha mãe falou Que ia no salão E que ela tinha Pago lá no salão Pra eu ir com ela Ela tinha pago pra mim Daí eu falei Mãe, mas o que eu vou fazer no salão? Só se eu for fazer um banho de creme Alguma hidratação Porque eu não quero alisar mais Pelo menos por enquanto E eu vou dizer Alisado É muito mais prático Alisado Sabe? Mas eu falei Não, eu quero deixar natural Meu cabelo Com minha identidade De quem eu sou E aí Eu fui lá A mulher fez a hidratação E ela foi secando Quando seca Com o secador Ela falou Um exemplo Posso fazer a chapinha? Vamos embora lá então Fazer a chapinha Aí foi feita a chapinha Mas molhou Enrolou Mas só pra vocês verem Meu cabelo Eu cortei bem curtinho Já tá bem grandinho E tá um pouco Armadinho Mas é porque vai voltando Normal Essa semana eu já lavo Já volto Você lava o normal Olha lá Alguém prefere cachado Meu filho também falou Mãe, prefiro que o seu cabelo Que o seu cabelo natural E assim De preferência Eu gosto natural Mas eu tô falando de Facilidade Né? Do dia Do dia, né? Pra cuidar Muito fácil Ju, e essa que você tá Que linda também Esse aqui é um kimono Ó Ai, é comprida Ela é bem compridona Ô Ju, você é muito rápida Pra fazer crochê? Eu sou Sou um furacão Pra fazer crochê Ai, que bom Que lenta, né? Eu sou muito rápida Muito rápida Muito, muito, muito Esse é o fio Esse é o fio que eu falei Pra vocês Que eu achei Eu fiquei apaixonada Deixa eu tirar aqui A Maria A Maria Ela disse que faz Pra adulto infantil Que linda essa cor Que cor é? Que fio é esse? Então, esse aqui é o filmidas Da Fischer, ó Eu fiquei apaixonada Lindo A Fischer tem em Curitiba? Ai Você deve dizer Mostra pra mim Afasta um pouco mais Esse daí Ah, você fez o nosso V O Vzinho Que eu também amo te fazer, né? Aí ele é atrás Dançado, né? Ai, Ju Perfeito Esse daí Dá pra usar muito Onde você mora aí Que é um calor, não é? Dá Delícia esse aqui E essa blusa aqui também Essa blusa aqui Essa aqui O povo ama Todo mundo ama Essa aqui Não tem crocheteira Que não quer fazer essa peça E eu sou apaixonada Também já fiz várias dessas Eu tô curiosa E tem tanta Boa ideia Eu já quero reforçar, gente A Ju Ela diz Ela é a Mr. Crocheteira Sabe? Do Mr. Magic E aí Eu já quero reforçar Eu já quero reforçar E aí Eu já quero reforçar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto